Hei, amigos! Aqui quem fala é o GoodNotes, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Solar Smash! Depois de muito tempo, estamos aqui de volta para explorar novos planetas desconhecidos, que tem planetas misteriosos aqui para estar explodindo, fazendo muitos testes. Três novos planetas desconhecidos e eu quero muito saber o que é isso daqui. Temos também novos ataques que eu estou curioso para conhecer, ataques interessantes. E parece que temos um aqui que dá para customizar também a cor e é interessante, parece ser um sabre de luz. Então, estamos aqui para fazer o que sabemos fazer de melhor, Smash! Então, vamos começar aqui em busca de saber quais são os sistemas desconhecidos. Aqui nós temos também Alpha Centauri, que temos aqui planeta de... que isso, gente? Meu Deus, que isso? Nossa, peraí, peraí que eu já estou usando aqui... eu já estou usando o sabre. Tá, acabei de destruir Alpha Centauri com o sabre de luz e eu não tinha nem notado que ele estava equipado aqui já. Vamos colocar aqui o sabre de luz vermelho e recuperou a sua defesa. Olha isso, que bacana! Eu só não estou entendendo... que isso? Ó, vum! Ó, ele passa aqui, ó, como ele passa? Ele passa de um jeito... Ó, ele desliza na tela, esse sabre. Ou então você pode ficar aqui, ó, só segurando e passando o sabre em todo canto. Esse sabre deve ser perfeito para os planetas que são redondos, não essa Alpha Centauri aqui que... Olha isso. Ele não é feito, né, para a gente estar destruindo desse jeito. Então podemos selecionar esse peraí aqui, tá? É um planeta novo de Alpha Centauri. Vamos aqui conferir o que é. Ah, ele é gasoso. Ele não é gasoso? Ah, ele é gasoso sim, galera. Desconheço a sua origem. Mas olha esse sabre como ele passa, ó. Ele simplesmente corta tudo. Ele corta e também ele se regenera. Olha como fica bonito. Dá para ver bem aqui, né? Ó, vamos passando aqui, ó. Passa tudo. Passa, aí, ó. Passa, 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 passa. Vamos diminuir esse planeta aqui, porque ele é gasoso, mas conforme você vai atingindo o núcleo dele, ele vai ficando menor, tá vendo? Ele vai perdendo o tamanho dele. Porque o núcleo dele é sólido aqui, ó. A região sólida, se ela diminuir, diminui também o gasoso, porque a gente está diminuindo a massa central dele. Olha o tamanho que ficou. Tá, vamos testar esses daqui, porque eu estou curioso. O que isso faz? É, alguma coisa foi lançada ali, mas sumiu. Ó, vou mandar de novo. Vou acelerar aqui o processo. Ah, o outro estava chegando ainda. Tá, está chegando os satélites. Ah, eles estão... Tá, é um monte de satélites chegando e dando seus ataquezinhos. Tá, mas esse planeta aqui não está fazendo nem... Ó, vamos mandar um monte. Manda um monte, um monte. Isso, isso, ó. Vamos mandar um monte. Eu gostei só para você mandar um monte. Eu estou controlando alguma coisa aqui. O que é isso? O que é isso, gente? Meu Deus, eu acabei de fazer um superplaneta sem querer. Eu acabei de gastar tudo. Então, eu tinha uma modificação ali que, não sei, parece que regenerou, na verdade, né? Ah, não acredito que eu gastei tudo e nem sabia. Depois eu recarrego eles, galera. No momento, temos aqui um planeta secreto. O Olaf, né? Porém, podemos deixar ele diferente. Então, o que nós vamos precisar, galera? Vamos precisar do nosso queridíssimo superlaser. Porque a gente vai precisar esquentar esse bonecão aqui. Onde ele vai se transformar em outro bonecão. Então, ele precisa ficar superaquecido. Mandei o laser errado. É esse laser aqui que a gente está buscando. Aquele que aquece, tá vendo? E quando ele estiver bem aquecido, a ponto de explodir, nós resetamos o planeta. E assim, vira o super cookie, galera. O Homem Muffy. Só que se você esquentar ele de novo, aí já era. Não vai acontecer nada lá, ó. Ele vai ficar triste. Não acontece mais nada. Então, o boneco de gengibre, ele é um planeta secreto vindo do boneco de neve. É só aquecer ele e você vai ter aqui o bonecão. E o bonecão, ele gosta do quê? Ele gosta de sabre, ó. Ele gosta de sabre de luz. Que você passa aqui, ó. Zium. Aí ele fica aqui, ó. Se nós temos esse boneco de gengibre, pode ser que vamos ter o Shrek. O planeta do Shrek seria perfeito. Ninguém mora no boneco. Por que ninguém mora no boneco de gengibre? Podia ter umas vidas aqui, né? Vamos testar outro aqui que também é uma novidade. Que é esse daqui que parece um arpão. Eita. Ele encosta. Tá. Nossa, o boneco é tão grande assim. Ah, você coloca um monte, galera. Então são arpões explosivos mesmo, né? Dá pra mandar um monte, ó. Vamos mandar um monte. Vou selecionar os lugares. E aí depois eu consigo fazer a explosão. Então vamos dessa. Infelizmente você, boneco de gengibre, o seu fim está próximo. Infelizmente os testes aqui precisam ser feitos. Ó, vamos ver. Vai acontecer, galera. Todos estão presos. É agora. Este é o fim. A grande explosão. O boneco agora não existe. Olha as partículas dele. Caramba. Será que o boneco de neve vai sobreviver a grande explosão solar? Vamos ver, galera. O boneco de neve não vai sobreviver. É impossível sobreviver. Outro planeta secreto também que vamos desbloquear aqui hoje. É um que me deixou até surpreso. Porque eu já tentei fazer várias vezes isso e antigamente não existia. Nós precisamos fazer... Que isso, gente? Mandou um monte. Sozinho. Eu acho que não vai dar certo. Mas precisamos superaquecer a terra e assim reiniciar. Porque daí vamos fazer algo inesperado, galera. Ele vai sobrecarregar. Ó, deixa eu acelerar aqui. Porque eu preciso dele quente. Então assim que ele estiver bem quente, todo vermelhinho, todo amarelinho, todo quentinho, é aí que eu preciso reiniciar o planeta. E aqui nós temos o de abóbora, né? Esse daqui na verdade eu já tinha. É, o de abóbora eu já tinha. Parece que o próximo planeta secreto eu preciso de Marte e eu preciso atingir o Sol com um monte de nave alienígena, galera. E isso não acontece com outros. Consegui até uma conquista, atacar o Sol. Os Bilus explodiram o Sol, galera. E assim que o planeta de Marte explodir, eu reinicio. Nós conseguimos o poderosíssimo Sol, galera. Tô até mandando uns Bilus aqui pra ver se eles explodem mesmo o Sol. Porque eu mandei e essa eu quero ver. Meu Deus, galera. Olha isso, não faz nem efeito no Sol. Que coisa linda. Que coisa linda. Ó, podemos cortar o Sol. Cara, que loucura. Nós somos o Sol. Não dá pra ver o Sol, o outro Sol. Imagina se tivesse um Sol no Sol, aí eu ia explodir o Sol pra ver se o Sol explode. Eu quero explodir o Sol agora, eu quero muito. Mas antes eu vou colocar um buraco negro aqui, que eu quero ver isso. Olha que coisa absurda, galera. Como é maçudo o Sol, ó. Mas o buraco negro, ele não fica fraco nessa, não. Ele também sabe absorver uma bela energia. Olha isso, que maravilha. Poderosíssimo esse Sol. Só que nós vamos sugar e vou fazer um mini Sol, galera. Olha lá, ó. Olha como ele tá aí colhendo. Vamos deixar um pequeno mini Sol aqui. Pronto. Esse daqui... Ah, que bonitinho. Até a cor mudou, perfeito. Muito bem feito esse Sol. Eu queria saber isso, se ele ia mudar a cor também. Vamos mandar uma lua pro Sol. Na verdade, a gente mandou a Terra, né? A Terra foi engolida pelo Sol. Mas o Sol ainda colheu um pouco mais, galera. O Sol está ficando menor. Opa. Ah, é o planeta Terra que tá... Olha... Ih, explodiu. Tá, eu quase cheguei no limite do Sol ali. Quase. Vamos mandar um super laser no Sol, galera. Ele vai ser capaz de explodir o Sol? Com apenas este laser? Mandou. Nossa, olha isso. Nossa, ficou muito lindo, galera. A mudança de coloração do Sol absurdo. Vamos mandar os monstros pra lá. Olha isso. Tem um novo monstro aqui. O que é isso? Não, a gente mandou aqui um monte de pernilongo, né? Olha lá. Nem o Sol vai aguentar os pernilongos. Olha lá. Nem o Sol aguenta pernilongo, ó. Infestação de pernilongo. Travou até o jogo. O jogo até carachou de tanto pernilongo que atacou ele, galera. Vamos mandar aqui o Leviatã. O grande Leviatã. Lá vai ele. Vamos ir com o Leviatã. Vendo outro Leviatã indo até o Sol. Na teoria era pro Leviatã simplesmente ser queimado aqui, né? Mas a gente pode explorar dentro do planeta também. Igual aquele Leviatã está fazendo. Podemos entrar lá. E ver o que a gente consegue ver dentro do Sol. Se aquele Leviatã entrou, a gente pode entrar também. Não é mesmo? Aí, ó. Dentro do Sol, galera. Ai, meu Deus. Está fechando. Está ficando meio apertado aqui. Está ficando meio apertado. Estamos dentro do Sol. É sobre isso. É sobre quebrar os limites da imaginação nesse jogo. Se arriscando o máximo possível. A gente está de Leviatã explorando dentro do Sol. A não ser que calor que está aqui dentro. Mas o Leviatã está passando como se fosse apenas uma sauna. Ele passou, galera. Tranquilo. Tranquilo ele passou pelo Sol. É um danado, né? Vamos colocar um monte desse para atacar. Eu quero ver um monte atacando. Socando o Sol agora. Um monte. O Sol só vai diminuindo mesmo. O Sol vai perdendo a massa dele. Mas olha só o suco, galera. O Sol parece que não é nada, né? Para eles. Vamos mandar os monstros aqui também. Devoradores. Todo mundo vai beliscar um pouquinho do Sol. O Sol já explodiu muitos planetas nesse jogo aqui. Agora é a grande vigança. Ó, o monstro ele vai sair em algum lugar aqui. Ele entrou no Sol. Olha lá, ó. Está devorando o Sol. Nessa massa quente pra caramba ele está ali devorando. Vamos colocar aqui umas bolinhas de gravidade. Que chega ali e explode. Não fica lá pulando, né? E vamos mandar um meteoro no nível máximo aqui. Velocidade 10. O Sol só absorve. O Sol só devora isso daqui. Como se fosse nada. Agora a Terra sendo engolida pelo Sol é muito legal. Olha isso. O Sol diminuindo. Eu quero deixar o Sol no mínimo, galera. Ah, quase. Explodimos de novo. Ainda ficou faltando um planeta desconhecido. Mas a gente vai ver isso no próximo episódio. Então obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Grande abraço e... Falou!